Porque na Argentina, a alegria dos produtores de soja com um dólar especial para eles durou bem pouco, viu? O governo mudou a regra do jogo. Quem explica que confusão é essa é a correspondente do AgroMais em Buenos Aires, Márcia Carlos. A notícia está nas manchetes da imprensa argentina, nos jornais, nos portais e na TV. O Banco Central proibiu que os produtores de soja comprem dólares no câmbio oficial. A medida causou surpresa. O presidente da Câmara da Indústria Oleagenosa da Argentina disse que a decisão afeta as empresas agrícolas. Gustavo Idígoras não foi o único a reclamar. A entidade Coninagro disse que o controle cambial da soja vai acabar afetando outros ramos do agronegócio. Falamos com o economista Henrique Sewat. Ele diz que o Banco Central mudou as regras do jogo de forma inesperada. Sewat explica que o Banco Central não tem reservas. E esse é o X da questão. O economista foi didático na sua explicação. O governo argentino melhorou a cotação do dólar para estimular o produtor a vender a soja guardada. O produtor se animou. Vendeu, recebeu mais pesos, comprou insumos, pagou contas. E com o que sobrou, comprou dólares. O produtor argentino de soja usa a soja como moneda de cambio. Com o peso desvalorizado, diz o economista, a soja é uma moeda e tanto. A soja é o que eu chamo de criptomoneda do campo, digamos. O resultado foi que a maior demanda pelo dólar acabou provocando a alta na moeda americana. E as reservas do Banco Central, que tinham subido, correm o risco de minguar de novo. A decisão do Banco Central da Argentina de emitir esta nova medida em relação ao dólar soja acabou gerando uma dor de cabeça para o ministro da Economia, Sérgio Massa. Além disso, discussões, disputas dentro do próprio governo. Fontes do governo disseram que o ministro da Economia, Sérgio Massa, discordou da medida do Banco Central. Massa é hoje a esperança de setores econômicos para reverter o quadro atual da economia. Há poucos dias, ele esteve com a diretora do FMI, Cristalina Georgieva. Nesta semana, foi a vez do presidente Alberto Fernandes neste périplo. A Argentina está lutando para tentar cumprir as metas do fundo e elas incluem as reservas do Banco Central. O país está endividado com o organismo. Nesta luta, está difícil nocautear os problemas da economia argentina. O certo é que a Argentina não possui um plano econômico que possa resolver seus problemas. Inflação, déficit fiscal, desemprego, enfim, uma série de desafios que, segundo analistas com os quais conversamos, só serão levados a sério com um plano amplo no ano que vem, depois das eleições presidenciais. Bom, falta muito ainda uma eternidade, outubro de 2023. Vamos continuar acompanhando, como a gente sempre diz, o que vai acontecendo por aqui. Márcia Carmo de Buenos Aires para o AgroMais.